O jornalista Juremir Machado nasceu em Santana do Livramento. É doutor em Sociologia pela Universidade de Paris. Atualmente é professor do curso de jornalismo da Faculdade de Comunicação Social da PUC-RS. Assina uma coluna diária e mantém um blog no jornal Correio do Povo. Juremir Machado possui uma vasta linha de títulos lançados, sendo sua obra mais conhecida um romance histórico sobre Getúlio Vargas. Todo real é imaginário, todo imaginário é real. É nesse cruzamento que as coisas têm significado. E o imaginário é profundamente ligado à infância. Na verdade, o imaginário é a infância, aquilo que realmente tem sentido, que a gente não esquece, que volta sempre. E a minha infância foi em Palomas, na Florentina, em Santana do Livramento. São dois lugares de Santana do Livramento. E por mais que o tempo passe, por mais que eu ande por toda parte, por mais que eu viaje, essas lembranças sempre voltam. São muito fortes, significativas na minha vida. Eu escrevo sobre isso, crônicas, eu já escrevi romances sobre isso. As coisas sempre estiveram muito ligadas para mim, França e Brasil, pelo seguinte. Curiosamente, até de uma maneira um tanto prosaica, a minha ligação com a França começou em Palomas. E isso que eu digo é verdade, pelo seguinte. Uma história que eu contei outras vezes, que é muito importante para mim. O meu pai, que era um homem muito simples, um cabo da Brigada Militar, quando ele se aposentou, ele queria ter uma chácara, ele queria viver na campanha, o campo era o barato dele. Então, um advogado lá de Santana do Livramento, que tinha sido vice-prefeito, disse para ele, olha, eu tenho uma chácara ali em Palomas, eu posso te emprestar, tenho um campinho, tu cuidas lá daquele campo, planta, faz o que quiser, mas eu vou te dar uma tarefa, uma contrapartida. Eu vou colocar lá uns livros que a minha mulher não quer mais na cidade, e tu cuidas disso para mim. Então, ele colocou uma biblioteca lá, em Palomas, assim, numa coxilha. E nós passamos lá há muito tempo, muitos invernos, e aquela biblioteca era muito boa, tinha tudo. Tinha Balzac, tinha Flaubert, tinha Stendhal, tinha o melhor da literatura brasileira e o melhor da literatura francesa. Traduzido, é claro. Eu lia ali muitos daqueles livros, e eu me apaixonei completamente pelos autores franceses. E ali, nos invernos, com o Mimano Sopranto, eu comecei a bolar esse negócio de que eu ia sair dali de Palomas, que eu ia estudar em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, e que eu iria para a França. Não só a literatura francesa me veio com aquela biblioteca, mas, curiosamente, uma noção muito realista do que era a vida na campanha, e, principalmente, do êxodo rural, porque lá eu encontrei, por exemplo, os livros do Ciro Martins, a trilogia do Gaúcho a pé. E aquilo me abriu um horizonte, porque, de repente, eu compreendi o que eu vivia. E aí a gente ia à Santana do Livramento, à cidade, como a gente dizia, ali naquele cinturão mais pobre da cidade, os bairros, a periferia, o bairro Wilson, o Ármor, o Prado, e eu vi ali o pessoal que saía da campanha, ia morar na cidade, naquela situação de êxodo rural, perdendo aos poucos as coisas que eles mais gostavam, vendendo o cavalo, vendendo o campinho, ficando, às vezes, com os arreios lá de lembrança. Então eu compreendi um pouco mais o que era o mundo em que eu vivia a partir dos livros que eu li naquela biblioteca. E agora o que eu faço? Eu quero ir embora. Família pobre, não tinha recurso. Aí eu comecei a examinar as possibilidades. Eu pensei, uma possibilidade concreta era ser irmão marista, porque eu estudava no Colégio Santanense dos Irmãos Maristas, e hoje eu trabalho na PUC, gosto muito deles e tal, e pensei, pô, isso é uma possibilidade. É bom, confesso que não era realmente o meu caminho. Outra possibilidade que eu pensei era entrar no Exército, porque era uma maneira de sair de lá, mas também eu não tinha nenhuma inclinação para aquilo, eu queria ser ator, queria ser jornalista, queria ser escritor. E a terceira possibilidade era mais concreta, era assim, não, eu preciso arranjar uma maneira de trabalhar e juntar dinheiro para ir. E eu trabalhei, eu fiz duas coisas absolutamente improváveis. Uma, eu comecei a atropiar com o meu pai. A gente levava gado ali naquela região, entre Santana do Livramento e Dom Pedrito, pela parte interior, pelas campanhas, Florentina, Madureira, o Pamaruti, a gente levava gado, ganhava um dinheiro no período de férias, no verão. E a outra parte que eu fiz foi a seguinte, nessa chácara, onde tinha a biblioteca, eu plantei melancia e vendi na beira da estrada duas mil melancias. E com esse dinheiro e mais um terneiro guacho, que um fazendeiro me deu o terneiro, eu criei, eu vendi o terneiro guacho, vendi as duas mil melancias e vim embora. O que era curioso é o seguinte, é que eu vendi a melancia na beira da estrada, da BR-158, lendo os livros da biblioteca. Então, de vez em quando, parava um médico, um advogado, para comprar melancia, estava eu lá, guri, vendendo melancia e lendo Flaubert, lendo Balzac. É sensacional e que é verdade, que resume completamente o que foi a artimanha que eu usei para sair de livramento, para vir para Porto Alegre. E mais uma ajuda que eu tive de um primo, o Eleu. O Eleu era um sujeito que também era cheio de sonhos, queria ser médico, mas era um... Na verdade, no início, ele veio trabalhar em Porto Alegre, numa dessas empresas de concreto, era um operário. Finalmente, ele se formou em medicina em Cuba, e hoje é médico. Ele disse, vem morar comigo. Eu vim com ele, saí de livramento no dia 1º de janeiro de 1980. Vim morar com ele numa pensão em navegantes. Primeiro dia, cheguei lá, chegamos lá, era um oito num quarto. Oito. Mas ele disse, fica tranquilo que nós vamos mudar daqui, nós vamos morar lá no Sarandia e tal. Só que ele foi trabalhar naquele dia, e eu fiquei, eu tinha que fazer vestibular. E aí um dos caras ficou, e o cara me disse, olha, não faz esse negócio de vestibular, isso aí não dá nada. Vem comigo que eu tenho uma ideia melhor. Vamos assaltar um banco. E depois vamos fugir para o Paraná. Eu acho que o que me assustou mais foi a possibilidade de fugir para o Paraná. E aí eu disse para o meu primo, olha, aconteceu isso. Não, esse aí eu não conheço direito, a gente deu a abrir o prêmio, mas ele já está indo embora. Eu tenho uma relação muito forte com os livros. Hoje eu tenho menos tempo, pelas várias coisas que eu faço, eu sou professor universitário, eu tenho programa de rádio, eu tenho coluna de jornal, eu tenho blog, eu tenho menos tempo. Houve uma época em que eu conseguia ler um livro por dia, assim, média 200 páginas. Mas isso foi uma época mais jovem, dormia menos, ia dormir às quatro da manhã e tudo mais. Mas eu continuo lendo um livro por semana, continuo lendo muito, tenho uma biblioteca bem legal em casa, aos poucos eu consegui, eu tinha um apartamento, comprei o outro ao lado, emendei os dois, e aí com isso eu tenho a minha biblioteca em casa. compro muito livro, principalmente quando eu vou à França, mas eu não sou um acumulador compulsivo. Eu não compro livro que eu não vá ler. Eu não compro livro, assim, só porque eu quero ter na minha biblioteca. O que eu compro é porque eu vou ler. Então é uma relação forte com os livros. Mas eu não tenho uma relação, assim, de fetiche, de fetichismo do papel. Eu leio tranquilamente na internet, leio cada vez mais coisas que não estão no suporte papel. Vornal, então, nem se fala. Não tem essa coisa, assim, de o papel é sagrado. Gosto dos livros em papel, mas eu diria que o que eu gosto mesmo é do texto. Eu não sou um obcecado pelo objeto. Eu sou obcecado pelo conteúdo. Eu gosto das histórias. Para mim pode ser em qualquer suporte. Mas eu vivo disso e para isso. Eu vivo para ler e para escrever, para ouvir e contar histórias. E aí eu fui me descobrindo mais jornalista mesmo e romancista, que é uma coisa que eu gosto muito. E ensaísta. Tenho vários livros de ensaios. E cada vez mais coisas que eu fiz foram se aproximando. Eu sou formado em jornalismo e em história. e eu fiz um doutorado em sociologia. E os meus livros, cada vez mais, eles estão no cruzamento da história com a literatura e com o jornalismo. Agora, tem um outro lado que eu revelo menos, mas um dia eu vou publicar um livro sobre isso. Não sei se vai ser em vida ou se vai ser póstumo. Que é um livro de poesia. A coisa assim que eu escrevo é um processo totalmente diferente. Eu escrevo rápido. Agora mesmo eu acabei, eu fiquei cinco meses trabalhando num livro sobre o Correio do Povo. Foi um trabalho lento, mas ao mesmo tempo, cinco meses é aceitável. Mas poesia, quando eu faço, eu chego a levar seis meses para fazer uma. E não é uma coisa assim, que é curtinha e é extremamente lenta para fazer. Um dia eu vou publicar isso. Então eu diria que eu estou mais a caminho da poesia do que do teatro ou do cinema. cinema eu não escrevi nunca por uma razão assim. Eu sou um pragmático. Absolutamente pragmático. Se eu escrever um roteiro, vai ser póstumo. A gente vai fazer um filme. Só pensando, eu vou escrever, depois a gente vai ver, eu não faria. As coisas que eu faço, eu faço pensando assim. Eu vou fazer porque vai ser publicado, porque vai ter uma consequência, porque isso é um objetivo a ser atingido. Eu fico feliz, porque para mim foi o livro mais importante que eu fiz pelo número de documentos que eu pesquisei, pelo investimento intelectual que eu fiz. Foram três anos de trabalho assim quase insano. Eu trabalhei com uma equipe de doze pessoas. Foi algo assim, fabuloso que eu fiz assim. Fabuloso do meu ponto de vista assim de investimento, da minha entrega à coisa. E um livro que, digamos assim, tenta fazer uma desconstrução do que foi a Revolução Farroupilha. Não no sentido de dizer aquilo não teve valor, mas no sentido de reposicionar algumas peças, principalmente a questão dos negros na Revolução Farroupilha, o fato de que a Revolução se financiou com a venda de negros no Uruguai, o destino dos negros ao final, dos que sobraram, a entrega desses negros para o Império e tudo mais. Eu sabia que era um tema polêmico, mas de fato a pesquisa me mostrou que era muito mais polêmico. Por exemplo, eu não tinha nenhuma ideia de que a Revolução tivesse se financiado com a venda de negros no Uruguai. Esse foi um documento que eu encontrei pesquisando. Eu não estava pesquisando para mostrar isso, mas quando eu cheguei nesse documento, eu pensei, poxa, aqui tem uma coisa radicalmente diferente. Aí eu disse, olha, eu quero continuar fazendo isso, aí eu fiz um livro sobre o Brizola, Vozes da Legalidade, e aí depois, finalmente eu cheguei ao que era o ponto de partida, a escrever sobre o personagem que eu queria, que era o Jango. Porque o Jango, para mim, é um personagem diferente de todos esses outros. O Jango é o homem da fronteira, é o homem assim que eu enxergava meus tios, que eu enxergava os amigos do meu pai, o homem da campanha, que gosta de cavalo, que gosta de churrasco, de mulher, de jogo, de beberagem, que escuta, que conta caos. O Jango era o homem bem-sucedido que, no fundo, todo homem da fronteira queria ser. É bom, com as suas tragédias, com os seus dramas, o exílio, a morte no exílio. Eu queria contar a história desse personagem. Então, por exemplo, eu fui à Argentina e lá eu consegui o atestado de óbito do Jango, que faz uma diferença enorme na história. Porque quase sempre, quando se fala na tese do assassinato do Jango, se diz o seguinte, que foi tão estranha a morte dele, que o médico não teria colocado no atestado a causa da morte. Teria colocado simplesmente, ele morreu lá na Argentina, teria colocado simplesmente enfermedade, doença. Bom, isso mexe com a imaginação. Por que o médico não colocou a causa da morte? Eu fui lá e consegui o atestado de óbito mesmo. Ele descobriu uma coisa interessantíssima. O que as pessoas tomavam como atestado de óbito não era o atestado de óbito. Então, o que as pessoas tinham era esse registro no cartório que dizia mais ou menos o seguinte, João Belchior Marques de Goulart morreu de doença conforme atestado de óbito em anexo. Aí eu fui buscar o anexo e no anexo está lá infarto do miocárdio. Então, isso já praticamente fulmina a tese do assassinato. Então, descobrir essas coisas é maravilhoso. Eu trabalho ao mesmo tempo do repórter, eu trabalho de historiador, eu, para mim, a história e as ciências sociais de maneira geral são uma espécie de jornalismo. o que o historiador faz é uma grande reportagem sobre o passado. Essa é, digamos assim, a minha percepção da coisa, a minha metodologia. É uma grande reportagem sobre o passado, tem que reconstituir tudo. Isso é apaixonante. Então, tenho feito muito isso, embora tenha procurado deixar um espaço para escrever o romance. E o último livro que eu escrevi, vou publicar até outubro, é um livro pequeno, mas intenso, que é sobre o Correio do Povo. O Correio do Povo está fazendo 120 anos. Eu resolvi estudar e contar como foi a primeira semana do Correio do Povo. Se chama Correio do Povo, a primeira semana de um jornal centenário. E aí, lendo o Correio do Povo essa primeira semana, é uma janela para entrar no século XIX. É sensacional. As coisas que eles contavam, o humor, a publicidade, as reportagens, os artigos, é um mundo que se abre, a gente não imagina do que eles falavam, o que era importante para eles. É uma viagem no tempo. Eu só trabalho no chamado horário comercial. Não tenho a menor condição de produzir nada a partir das oito da noite. Oito da noite eu olho jornal de televisão, olho a novela, olho o jogo de futebol, não faço nada à noite. Não tenho condições, não tenho energia para isso, não sairia bem. Trabalho bem de manhã e de tarde. Então, o cara que trabalha das oito da manhã às seis da tarde, sete no máximo. Mas, realmente, sou disciplinado. Quando eu estabeleço que vou fazer alguma coisa, eu faço. E tenho essa concepção de que sou um preguiçoso. Nunca faço mais de uma página por dia, mas trabalho 365 dias. Tem 365 ao final do ano. É um método. E meu computador está sempre ligado e eu posso fazer coisas assim. Levanto ali da minha cadeira, olho o jogo das quatro às seis. Volto no computador, continuo trabalhando. Daqui a pouco, vou lá, olho outro jogo. Volto, continuo trabalhando. Assim, não tem interrupção. E sempre brinco com uma coisa, já escrevi crônica sobre isso, eu só posso fazer as coisas que eu faço porque, na verdade, eu não faço nada na vida. Posso te provar isso. Não vou ao supermercado. Nunca. Minha mulher não deixa. Diz que eu atrapalho. Não tenho caixa de ferramenta. Não troco uma lâmpada. Não tenho carro. Não sei dirigir. não tenho cachorro. Não tenho gato. E não tenho filhos. Na verdade, não faço nada. Como eu não faço nada, eu leio e escrevo. E jogo um futebolzinho no sábado à tarde. Porque todo o resto eu não faço. Então, eu tenho todo o tempo livre. Eu tenho, na verdade, que encontrar como ocupar o meu tempo livre. Eu acredito que nós estamos vivendo um período muito complicado. De retrocesso, de conservadorismo em alguns aspectos. Por exemplo, essa coisa, redução da maioridade penal, uma certa incapacidade de aceitar a regra do jogo político, do jogo democrático. Essa coisa que os americanos aprenderam e ensinaram, que é assim, concorre na eleição, um perde, ganha, espera quatro anos, joga de novo. De certa maneira, e eu estudei muito isso tudo, nós estamos vivendo como se fossem em 1950. Em 1950, o DN perdeu a eleição, queria que tivesse eleições de novo. Em 1955, queria eleições de novo. Todo o tempo, essa coisa que é, isso vale para a esquerda e para a direita, a incapacidade de aceitar que aquele que ganha vai cumprir seu mandato. Vai lá, disputa e tenta ganhar. Perdeu, vai de novo. Todo o tempo nós queremos interromper o mandato. Fizeram isso com o Collor, queriam fazer isso com o Fernando Henrique, com o Lula, não pensaram realmente em fazer, mas teria havido razões para tal, agora querem fazer com a Dilma. Então, eu acho que nós não aprendemos ainda a regra do jogo democrático. A regra do jogo democrático, claro, salvo se tiver mesmo um crime de responsabilidade e tal, senão, tem que se preparar para a próxima eleição e ganhar a próxima eleição. É muito terceiro turno, interminável. E eu não digo isso para defender o PT, longe de mim defender o PT, eu critico o PT como critico qualquer partido. É uma coisa assim, é uma obsessão de todos os partidos. O PT dizia fora FHC, agora os tucanos dizem fora Dilma. O tempo inteiro é esse negócio de não esperar, de não ter paciência para esperar o tempo passar. Passa rápido, em termos eleitorais é tudo muito curto, daqui a pouco tem eleição de novo, ganha a próxima eleição e pronto. Então, eu acho que tem esse problema político, tem problemas comportamentais, assim, culturais. Nós temos que avançar em algumas coisas, tem que realmente aceitar que algumas fórmulas não têm dado certo. Por exemplo, a criminalização da maconha, por exemplo, não dá certo. Eu não tenho nenhum desses vícios, não fumo, não bebo, não bebo álcool, não bebo nada, não estou dizendo isso para defender meus vícios. Mas, não adianta barrotar as cadeias de pequeno traficante disso e daquilo, não funciona. Então, os Estados Unidos já perceberam isso, o Estado lá do Colorado resolveu legalizar tudo. o Uruguai está fazendo essa experiência, a Holanda tem essa experiência. Então, nós precisamos avançar nesse sentido. Encher as cadeias ou criar cadeias para menores ali, 16 anos, também não vai resolver. Até porque o número de menores que realmente praticam os grandes crimes é pequeno. Não é essa a solução. Então, nós estamos, assim, tentando simplificar demais quando as coisas são mais complexas e exigem soluções que são bem mais intrincadas. Tem o fato de que nós fomos um país escravista durante muito tempo, somos o último a abolir a escravidão, então guardamos, assim, uma série de vícios dessa infâmia, um certo desprezo das classes altas pelo trabalho, uma certa tendência a querer explorar os outros e achar que é certo. Então, são coisas, assim, que ficaram enraizadas. a tendência para o preconceito, o racismo mal dissimulado e outros preconceitos, porque é uma sociedade que se baseou durante muito tempo no preconceito, machismo, homofobia e tudo mais. Tem também, do ponto de vista político, o fato de que nunca tivemos realmente uma democracia consolidada. A gente dá uma olhada assim e os períodos democráticos são muito curtos, curtíssimos. Então, 30 anos de democracia é uma enormidade e é nada. Então, realmente, não aprendemos ainda a fazer democracia. Temos de aprender. O longo período ditatorial criou uma série de problemas, falta de consciência, alienação, incapacidade de aceitar a diferença, a divergência, a diversidade. Tudo isso continua aí para ser resolvido. Temos aí uma relação política entre executivo, legislativo e judiciário que ao mesmo tempo tem independência, mas é muito problemática porque ora o judiciário resolve legislar, ora o legislativo não quer legislar, ora o executivo governa por medida provisória, ora o legislativo resolve governar por PECs, por propostas de emenda constitucional, e tem principalmente a questão do financiamento de campanha. Eu descrevi até uma coluna no Correio do Povo contando, eu fui a Cuba pago pelo Correio do Povo para cobrir uma visita do governador Tarso Genro à Cuba com empresários, com políticos de todos os partidos, tinha o Alexandre Postal que era presidente da Assembleia do PMDB, tinha o presidente da FIER, tinha todo mundo e tinha lá o tal do Alexandrino Alencar, o sujeito esse que está preso e que é da Odebrecht. E fomos lá ver o que seria o Porto de Mariel e lá eu tive a iluminação, assim, bom, o Porto de Mariel vai ser construído pela Odebrecht, quem vai pagar é o BNDES, quem vai ganhar são os empresários brasileiros. Eu virei para o lado e perguntei para alguém, mas a Odebrecht não financia a campanha? Financia. Ah, bom, mas se ela financia a campanha e faz esse tipo de obra, isso não significa que ela vai retribuir financiando a campanha? Óbvio, não estava vendo nenhuma ilegalidade no negócio, eu estava vendo era uma relação que se estabelece de tomar lá na cá, eu consigo uma grande obra e tu financias a minha campanha. Aí alguém me disse, não, mas financia todos os partidos, financia o PT, financia o PSDB, dá um pouco para cada um. Eu fiquei assim com aquela cara de tacho, pois é, mas ao mesmo tempo a gente fica com aquela sensação de um negócio disso não pode funcionar. Quer dizer, financiamento privado de campanha por empresas que prestam serviço ao Estado não pode funcionar, porque óbvio que se estabelece uma relação de conivência, não pode funcionar. Então, precisa mudar isso. Enquanto não mudar isso, sim, a corrupção vai continuar. Não é que eliminar isso vai acabar com a corrupção. Eu acompanhei isso na França. A França tinha o mesmo problema. E aí botou na cadeia o secretário do Partido Socialista e teve todos os escândalos que nós conhecemos. Como é que começou a resolver? Proibindo o financiamento empresarial de campanha. Como é que faz o financiamento? Faz pessoa física, com teto, e faz parte do financiamento público. É uma solução. custa caro para o Estado? Custa, mas democracia tem o preço. Eu acho que o Brasil vem melhorando e vai melhorar. Ao mesmo tempo que a gente faz a crítica e tem que fazer daquilo que não dá certo, também não dá para se afundar no pessimismo e achar que nunca foi tão ruim. Não. O Brasil vem melhorando. Ele melhorou em vários aspectos, ele tem de melhorar em muitos outros. Tem que ter mais responsabilidade com o dinheiro público, tem de eliminar a corrupção, tem de ser mais sério, tem que parar de fazer promessa em campanha que não pode cumprir. Tem tudo isso. Mas o Brasil melhorou em outros aspectos. Por exemplo, ainda outro dia eu fui ao interior, fui a Alegrete, participar de uma feira do livro e estava ali conversando com as pessoas sobre a Unipampa, que tem em Alegrete. E eu estava pensando assim, quando eu tinha 17 anos eu saí de Santana do Livramento porque não tinha onde estudar. Hoje o interior está cheio de universidades, inclusive em Santana do Livramento. Então, isso melhorou. Hoje tem mais pessoas pobres na universidade, tem mais negros na universidade, o que não tinha praticamente antes. Então, já melhorou um pouco. Hoje nós estamos discutindo questões importantíssimas. O combate à homofobia, o combate ao racismo. Nós estamos discutindo maneiras de maior integração da população, de diminuir o fosso da desigualdade. está melhorando e vai melhorar porque um dia nós vamos consolidar a democracia, um dia nós vamos aprender a regra do jogo. É claro, vamos ter que tomar medidas para gerir melhor o Estado. O Estado, eu digo a União, os Estados, de maneira a, digamos assim, evitar de corroer as finanças ou de ter de aumentar impostos ou de praticar algum tipo de responsabilidade. Então, eu sou otimista. É lógico que aos pouquinhos nós vamos melhorando. O Brasil, como a gente sempre diz, é um gigante cheio de riquezas. Os franceses têm uma inveja danada de nós porque nós temos um país imenso, nós temos todo tipo de riqueza natural, nós temos tudo para dar certo. E nós estamos dando certo, mas nós podemos dar muito mais certo. Precisa é cobrança, crítica, precisa uma participação muito maior de todo mundo, precisa educar muito mais essa população ainda, precisa diminuir realmente o número de analfabetos, de analfabetos funcionais, de pessoas com uma cultura ainda muito precária, precisa realmente qualificar a população para que ela possa exigir mais, cobrar mais, fiscalizar mais e fazer mais. Obrigado.